Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de PKXD E pessoal, hoje eu vou comprar os novos looks da atualização Pet Festival Sim galera, como essa atualização aqui está toda temática de pets, nada melhor do que curtir a festa fantasiado Então bora, eu vou aqui em cima ver ofertas, tem esse daqui pacote leão, tem esse daqui pacote salamandra E tem o pacote duplo, e é esse daqui que eu vou comprar Pronto, já ganhei aqui 5 mil moedinhas, 50 gemas, isso daqui é o capacete, é o chapéu de salamandra O casaco de salamandra, a calça de salamandra, a luva de salamandra e o sapato de salamandra Esse é o bonezinho para o meu pet e o óculos para o meu pet Daí agora o capacete de leão, a luvinha de leão, calça de leão, casaco de leão, pé de leão Não, na verdade é só o tênis mesmo de leão né A juba para o pet e o óculos para o pet Aê pronto, comprei e está comprado E agora vamos vestir, deixa eu ver qual que eu vou vestir primeiro Acho que eu vou vestir de salamandrinha primeiro Vamos começar, onde será que está a roupa? Vamos colocar então roupinha de salamandrita Agora eu vou tirar a mochila Vou colocar o pé de salamandra Vou colocar a calça de salamandra Não, é essa daqui Hoje eu estou muito legal, é isso gente? Vou colocar agora o chapéu de salamandra Cadê o capacete de salamandra? Cadê você, capacete de salamandra? Pera, não, por aqui não Deixa eu voltar lá desde o começo e olhar bem Ah, está aqui ó Ah, ficou tão pequeno, por que ficou assim minúsculo? Olha só gente, ficou bem pequenininho aqui Que doido Tá ok, já coloquei aqui E agora é essa roupinha né gente Ah, luva, luva, luva de salamandra Já pensou se dá um poder especial? Eu saio grudando pela parede? Saio escalando os prédios? Pronto, já tenho aqui roupinha de salamandra Agora vamos vestir um pet Com a roupinha de salamandra também Qual pet será que a gente veste galera? Qual pet vai combinar com salamandra? Será que eu faço minha raposa de fogo virar uma salamandra? Eu acho que vai ficar engraçado gente Pera, pera Vamos fazer aqui agora uma raposa de fogo salamandra Vamos escolher agora O bonezinho E o óculos Óculos salamandra Ó gente, combinou Combinou com o óculos Ficou fofa Olha isso gente Agora eu sou uma salamandra E eu tenho uma raposa de fogo salamandra também Tô indo agora lá pro salão de cabeleireiro E eu vou ver os novos looks makeover Que chegaram lá também Tipo, chegaram na verdade rostinhos, sabe? Maquiagens assim Maquiagens faciais Então eu tô indo pra lá Pra pegar essas novas pinturas faciais Pra eu já deixar aqui no meu inventário Quando quiser me fantasia de alguma coisa Assim né Já ter esses rostinhos também Chegar agora nessa Ah, vou fazer uma foto aqui gente Olha só que legal E você clica aqui E aí aparece ele direitinho Ah, e aí dá pra fazer uma pose Pose de salamandra Pose fofa Olha só o meu pet gente Isso ficou legal Tirei uma foto assim Ficou engraçado Ficou meio torto Mas ficou engraçado Vou compartilhar no feed Tá compartilhando agora aqui no feed Pronto, já foi lá pra Uni E se eu clicar aqui do outro lado O que será que acontece? Eu não sei o que aconteceu Oi Calma, calma Que eu acabei tirando uma foto Muito nada a ver Eu não sei o que acontece Quando clica nesse outro aqui Eu não sei Eu apertei um Daí apareceu o rostinho Ah, eu acho que é pra quando Está com uma pessoa Ou mais pessoas Eu acho que pode ser isso gente Bom Então indo agora Para o salão Tô chegando Tô chegando Tô chegando Aqui no salão de cabeleireiro Meu pet precisa dormir Rapidinho raposa Rapidinho Salamandra raposa Salamandra de fogo Salamandra de fogo Foi engraçado Deixa eu ver aqui Os novos rostinhos As novas maquiagens Cadê? Não, não Cadê? Gente, aqui ó Novo Tem essa daqui De borboletinha Já vou comprar Pronto Já comprei Volta Vai no rostinho de novo Vai lá embaixo Vai, vai, vai Aí tem essa daqui Nossa, que legal Essa gente Tá bem tipo neon Assim Comprei também Esse novo rostinho Agora vai de novo lá Para comprar mais um Agora esse daqui Nossa, a gente me lembrou sorvete Olha só que colorido E que fofo Pronto Já comprei mais um Agora vem aqui Vai lá embaixo de novo Vai, 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 vai Tem mais esse aqui Nossa, parece um rosto todo tatuado Pronto Comprei também E agora vem aqui Vamos lá Mais uma vez Até lá no fim E arco-íris Ó, gente Esse daqui ficou muito fofinho também Pronto Já comprei Mais esse também Olha só, gente Que legal Até combinou com essa roupa aqui De salamando Esse arco-íris Ele falou assim Que roupa legal Vou falar assim Valeu Valeu Ah, e falando em roupa Gente Eu já tava me esquecendo Eu tenho mais uma roupinha Para eu experimentar Mas antes Deixa eu levar o meu petzinho Para ele tirar um cochilinho aqui Porque tadinho, né, gente Ele tá com sono E não fica legal, né A gente ficar correndo Para um lado e para o outro Quando a gente tá com sono Então Tô trazendo meu petzinho aqui Para ele tirar um cochilinho Aqui no pet shop Enquanto eu visto A outra roupitia Vamos nessa Agora colocar a outra roupinha A roupinha de leão Agora a calça de leão Agora o capacete de leão E agora a luva de leão E agora o sapato de leão Pronto E eu acho que só vou trocar Esse rostinho aqui, gente Porque, né Eu gosto mais do meu rostinho preferido Cadê? Aqui Pronto Já coloquei aqui Minha roupinha de leão E agora eu vou trocar de pet Mas eu vou esperar Carregar aqui Claro, né Todo o soninho Da minha raposa de fogo Porque Para fazer agora Esse pet Leão Deixa eu ver qual pet Que eu vou usar Ah, eu acho que eu vou usar O Tobias, gente Eu vou usar o meu pet Tobias O que vocês acham? O que vocês acham? Acho que vai ficar Eu acho que vai ficar Legal Deixa eu só acabar aqui O soninho Da raposinha de fogo Da salamandra de fogo Salamandra de fogo Já descansou E agora vamos pegar outro pet Peraí Vamos aqui Troca de pet Tem a Pink Dog Que ficaria legal também Deixa eu ver Eu acho que vou pegar Pink Dog, gente Eu acho que eu Ah, não O Tobias vai ficar mais fofo Porque combina mais A cor da juba Então bora Já peguei aqui O Tobias Agora Óculos de leão E agora Juba de leão Ó, meu leão Não sabe mais que fofura Olha só pra isso Que coisa mais fofa Então pronto Já tenho um Tobias Leão E agora Eu também sou um leão Ó, meu Deus Isso ficou muito lindo Peraí Tô indo agora Vou lá tirar a foto No painel Do leão Para recordar Esse momento Felino Leonino Tô chegando aqui Agora Nossa, tá cheião de gente Gente Eu acho que Tem que esperar Tirar a foto Pra eu não atrapalhar A foto, né É muito ruim, né Quando você vai tirar Uma foto Daí de repente Assim Blum Vai todo mundo Pra sua frente Você nem consegue Tirar uma foto sua E nem consegue Tirar uma foto legal Com as outras pessoas Porque tipo Não dá pra ver Nada Fica todo mundo Tudo misturado Ah, então Vou fazer o seguinte Gente Vou deixar pra tirar A minha foto De roupinha de leão No próximo gameplay Né Pra não atrapalhar A turma Que tá usando aqui O painel E claro Que já já Eu volto com mais um vídeo Porque ainda tem muita Muita Mas muita coisa legal Pra gente fazer No PKXD Com o novo Pet Festival E se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça De se inscrever no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Amigo Peter E tchau